Como plantar citronela em saquinho, primeiro você põe a metade do saco, coloca a muda da citronela aqui, completa com a terra, dá um abatidinho, completa de novo e coloca na caixa, onde tem que ter. Mais uma vez, o saco está vazio, você pega, completa a metade, troca a metade, pega a sua muda, coloca no meio, vem com a quantidade de terra novamente e completa. Dá uma batidinha, completa de terra novamente e está pronto. Ok? Então tem mais um abraço, fique com Deus, continue dando like para nós, para que a gente possa crescer nesse serviço, nesse canal, para que vocês possam aprender e eu também aprender com vocês. Continua dando as suas sugestões, tirando as suas dúvidas, fazer as suas perguntas, que nós estamos aqui, pessoal. Aqui nós trabalhamos com plantas ornamentais e também furtifora, tá? Tem diversos vídeos aí que eu fiz aí, que logo em breve vai estar pronto. Um forte abraço, até o próximo vídeo para vocês.